Forte do que nós, eu nunca imaginei que fossem tão poderosos A única coisa que conseguiu foi viver um pouco mais além do planejado É muito atrevido Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Eu nunca vou te perdoar Não seja ingênuo, Vegeta Felizmente eu não sou covarde como você, Galix Covarde Não se meta com o Super Vegeta, se não quer morrer agora Você é um certo Enquanto Goku e os outros não perdem as esperanças Os três partem em direção a Namikazei Sem saber que algo estranho os aguarda Já estou pronto Aparece? Obrigado Que tipo de Shenlong vai aparecerem na Namikazei? Como eu gostaria de saber? Ah, isso é irritante Estou prestes a me tornar um Super Saiyajin A luta está apenas começando Chega de falação! Chega! Saiam daqui, seus moleques! E aprendam como se devem lidar Kakaroto vencerá Portanto, prepare-se Finalmente, Goku A quem eles tanto esperavam Tinha chegado Com um só golpe Ele derrotou o terrível Rikun Que também eles estão simulationando Com um por�� 鳥 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você não pode me vencer. Eu sei, não é preciso nem lutar. Desculpe, mas eu não vou poder ficar aqui escutando as suas piadinhas. No minuto eu vou fazer você te calar para sempre. Muda. Não, não é possível. Sim, a lenda diz que a cada mil anos aparece. Se eu sou pensado em ti, este quer ver, pode sofrer qualquer perigo que pareça impossível. Oh, inseto, isso é grave. Você acha muito rápido, não é? Isso é mentira. Você viu que isso é mentira? Estou em desvantagem. O que foi que você fez, seu merda? Este será o seu fim. Não se ouviu bem? Acho melhor saírem daqui o mais depressa possível, se não quiserem sair feridos. O que foi que você fez, seu merda? Pare, Jago, isso, frita! Isso! Então não querem ir em porto. É um ataque surpresa. Nós também lutamos contra esse gorila e nenhum de nossos ataques foi eficaz. Muito louco, muito bom, quer, Jago! Este será o seu fim. Você ouviu bem? Tarei, Tarei, Tarei! Tarei, Tarei! Por que não usamos o ataque dos gomitos? Depresta, mandem mais energia! Isso é meu! Isso é meu! Kakaroto vencerá! Isso! Isso prova que ele só tem garganta, não é de nada! E o Tchuuuus! E o Tchuuuus! Nao Ataque! Hm! Sabe, você está me subestimando demais Isso é mentira Fala logo o que você quer Mas vem cá, não acha que estão confiantes demais não, hein? Onde será que ele se meteu? Ele tem tanto medo que nem consegue... Ele tem tanto medo que nem consegue... Nunca vou te perdoar! Você vai morrer, quando estiver nessa e não poder mais se mexer! Não, não faça isso! O que foi que foi mentira? Você não vai me vencer Eu não tenho a diminuir, mas estou em desvantagem Então, não podemos fazer nada Nada para nos salvar Você vai morrer Só o Bota E o grande furacão azul De pressa, mandem mais energia! Desgraçado! Já estou pronto Morra! Perfeito Nenhum dos dois está morto ainda Então, leve-os embora e voltem ao planeta de vocês Perfeito Desgraçado! Deixantes! Deixantes! Elahora já está morta Deixantes! Elahora já está morta Mais em seguida Deixantes! Na metadeira Você vai morrer Teste! Alarmeiro já está morta Obrigado.